Tem 15 processos 48.500, 64.74, 2009, 5. Alteração das características técnicas da central geradora eólica Miaçaba 3, otorgada a empresa Brasventos Miaçaba 3, geradora de energia SA. Diretor-lator, doutor André Petone. Em 19 de agosto de 2000, a central geradora eólica Miaçaba 3 foi otorgada por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia de número 740, a empresa Brasventos, como bem anunciou o secretário-geral, sob o regime de produção independente de energia elétrica. Em 16 de fevereiro de 2011, a interessada solicitou a alteração de localização da usina, do número de aerogeradores e também do seu cronograma de implantação, encaminhando parte dos documentos necessários, cuja complementação se deu no período entre dezembro de 2011 e março de 2012. Em 25 de novembro de 2011, a SCG, por meio do número 809, solicitou à SGI a verificação de eventuais impactos em outros parques eólicos, otorgados na região de interferência ou em processo de habilitação na EPE, a empresa de pesquisa energética. Em 22 de dezembro de 2011, mediante o despacho 4928, foi alterada a localização da central geradora eólica Miaçaba 3 para o município de Macau, no estado do Rio Grande do Norte, diga-se que o município de Macau é o grande produtor de sal do Brasil, tem verdadeiras montanhas, serras de sal. Em 14 de fevereiro de 2012, por meio da correspondência 6, a Brasventos solicitou o sobrestamento da instrução quanto à alteração do cronograma. Em 14 de março de 2012, a SCG consultou o histórico da empresa Brasventos no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado com as obrigações intrasetoriais da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e o sistema de autos de infração lavrados pela SFG, para averiguar o comportamento e eventuais penalidades imputadas autorizadas. Em 19 de abril de 2012, a SCG emitiu a nota técnica 159, na qual procedeu a análise do pleito e concluiu favoravelmente pela emissão do ato autorizativo. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou. É o relatório. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise do pedido de alteração de características técnicas da central geradora eólica Minhaçaba III, atualmente composta por 28 aerogeradores de 1.800 kW de potência cada, para 41 aerogeradores de 1.670 kW de potência cada. Então nós estamos aumentando o número de geradores e diminuindo a potência individual de cada um deles. Com essa ampliação, a capacidade instalada da usina passará dos atuais 50.400 kW para 68.470 kW. Segundo o interessado, essa alteração não implicará em modificação da garantia física do empreendimento, a qual será mantida em 22,84 MW médios, não comprometendo a energia que comercializou no leilão nº 3.2009, leilão de reserva para fontes eólicas com início de suprimento previsto para agora, 1º de julho próximo. A alteração proposta, segundo constatou a SCG, deve-se à impossibilidade de a interessada adquirir os modelos de aerogeradores originalmente previstos no projeto habilitado pela EPR. Fato que, aliado à alteração de localização do empreendimento, anteriormente autorizado pela NEO por meio do despacho 4928, levou à realização de novas medições de velocidade de vento, evidenciando sua redução e, consequentemente, a necessidade de ampliação do número de aerogeradores para manutenção da garantia física original. O pleito da interessada, em decorrência da alteração da localização e das novas medições anemométricas e estudo de ventos, implica a alteração das características técnicas para 41 aerogeradores de 1.670 cada, totalizando 68.470 kWh de potência instalada, apresentando um fator de capacidade de 33,71%. Dica-se de passagem, um fator de capacidade aderente ao que nós estamos observando das usinas de operação. Observa-se que a configuração da usina habilitada pela EPR foi de 28 aerogeradores de 1.800 kWh cada, totalizando 50.000, e o fator de capacidade era 55,25, o que é um fator de capacidade arrojado. Em operação, a gente ainda não alcançou esse fator de capacidade em nenhum parque eólico. A SCG assinala que o estudo de ventos e certificação referente à central geradora eólica Minha Saba III estima a produção de energia de 163,9 GWh a ano, considerando o P90. Desse modo, verifica-se que a garantia física da usina fica em torno dos 22,84 MW, conforme estabelecido no ato de outorga, e não obstante, o outorgado deverá solicitar ao Ministério de Minas e Energia novo cálculo de garantia física da usina. A SCG pontuou, considerando os motivos alegados, não existem restrições no edital do leilão nº 3, 2009, quanto à alteração pleiteada. Ademais, ressaltou que foram atendidas todas as exigências técnicas, jurídicas e fiscais, recomendando a aprovação da alteração proposta. Passo a leitura do dispositivo de voto. Logo fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48500-006474-2009, dígito 05, voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que altera as características técnicas da central geradora eólica Minha Saba III, passando a ser constituída de 41 aerogeradores com 1.670 kW de potência cada, totalizando 68.470 kW de potência instalada. É o voto. Aqui é a discussão. A reserva, na verdade, você contrata a usina, ele tem que entregar tanto de energia, mas tem tanto de energia associada também, vocês lembram mais aí? Como é que é, Toninho? No leilão de reserva, ele tem que entregar uma quantidade de energia, só paga aquilo que ele entrega, né? É isso. Ele recebe receita fixa, né? Tem disponibilidade. Mas ele tem uma obrigação de uma determinada geração. Se ele não gera aquele valor, depois ele tem que promover a devolução. Se gera mais também, não tem nada a ver, não. Aí paga-se tudo no âmbito do contrato. Mas tem um limite que ele pode gerar mais, né? Depende do edital. Tem alguns editais que tinham um limite de 10 mil. Mas como é do consumidor, como a reserva é do consumidor, é vontade para o consumidor, né? É, mas depende, viu? Tem um preço, tem uma escadinha que cai o preço, até 10% ao preço do leilão. Depois, cada edital tem uma regra. Até tive uma reunião com a CCA recente, apresentando a regra de cada edital. Mas a reserva, acho que não. É, é só o da... A reserva, a regra mudou. A reserva, a regra mudou quanto às condições de devolução. A janela, que antes era anual, passou a ser quadrienal. Pra ferir, né? Pra ferir o negócio de... Na verdade, o dono da usina é o consumidor, né? Isso. Não vai para a PLD, nem para a venda de lastro fora do contrato. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, do índice de plano de emissão de resolução, que altera a característica técnica da eólica Minha Saba 3, passando a ser constituída de 41,260 kW de potência, a cada totalizando 68.470 kW de potência instalada.